Oi, meu nome é Caia, sou do quinto ano do Instituto das Fases de Mileto e a gente estamos aqui na segunda edição das Fases Aníbales. Meu nome é Nagulha e eu tô com Caia aqui fazendo a segunda edição, né? Como ela disse. E a gente tá com, vai que é? Com Júlia e com a Helena. Bom, como estamos na Semana da Criança? O que vocês mais gostam de fazer no Dia das Crianças? Eu gosto de ir lá pra Itabaiana e ver minhas gatas. Essas são Natali e Maria, são bem bonitinhas. Maria é filha de Natali. Natali foi minha primeira gata. Você gosta muito de gatos, né? Você também tem todo o que ele gosta de gatos. Eu já vi um bebezinhozinho, fiquei cuidando deles o dia inteiro. Oh, que fofo! Deixei um lugarzinho lá pra eles ficarem juntinhos e abrigados. Só que a mãe, só que, só que a gente só tava cuidando deles um tempinho, que eles estavam, que eles estavam sem a mãe. Estavam sozinhos. Agora, Helena, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de brincar no Dia das Crianças. Então, que brincadeira que vocês mais gostam de brincar? Qual é a que vocês mais gostam? De boneca. A que eu mais gosto... Eu gosto muito de brincar com as minhas gatas, mas a minha preferida é esconde-esconde. Se vocês pudessem escolher um presente no mundo inteiro, qual presente vocês escolheriam? Uma slime grande. Bem grande. Eu escolheria uma gata, mas se não for algum animalzinho, pode ser uma slime também. E como vocês se divertem na quarentena? A gente assiste filmes japoneses e eu brinco. Estudo. Eu me divirto indo lá pra casa dos meus primos e também brincando com o meu amigo Miguel em jogos. Ah, eu também... Eu não me esqueço da Gata Fugiu na Maria. Você pode fazer algum esporte agora na quarentena? Patinar. Patinar. Patins. Eu patino de patins em casa, dentro de casa. Natação e educação física. Olha que legal! E vocês estão mantendo contato com seus amigos? Eu... Eu tô mantendo contato às vezes. Às vezes eu tenho contato, às vezes eu falo com eles, às vezes eu vou pra casa da minha amiga. Eu uso pelo telefone, só que não consigo ligar por causa que acabou o dinheiro do meu telefone, mas tá voltando. Então, o que vocês mais sentem saudade na escola? O que vocês mais gostam de fazer na escola e estão sentindo saudade, assim? De brincar lá. Me escorrega. Eu sinto falta de todos os meus amigos brincando com eles. E também, Vaseline. E também eu sinto falta de Natália que sumiu. Pra você, o que é ser criança? Brincar. Pra mim, ser criança é a vida, a natureza e também os animais. Eu adoro animais. O que vocês mais gostam de ser criança é que eu puder brincar, estudar. E Júlia? Nathalie e meus brinquedos. E Maria também. Então, essas foram as fases de hoje. Um beijo, já com a mensagem para todas as crianças aqui. Pode começar com Helena? Aproveitem a infância para brinquedos. Júlia, eu desejo saúde e que vivam para sempre. E tenha cuidado com o coronavírus. E o coronavírus já matou várias pessoas. Mesmo a gente estando em casa, a gente pode se divertir e aprender. Isso vai para todo mundo. Desfrutem muito nessa quarentena, se divirtam. Mesmo que vocês não tomem o contato com os amiguinhos. Tentem procurar um modo de se divertir e tudo mais. Tchau!